E hoje no quadro Segunda do Bem nós vamos mostrar a iniciativa de uma funcionária pública que teve a ideia de chamar amigos músicos voluntários para levar alegria e diversão aos idosos que estão em isolamento por serem do grupo de risco. Quem conta pra gente é a Camila Teixeira. A voz da cantora Denise Gomes embalou os idosos do abrigo São Vicente de Paula. O forró é o ritmo mais pedido pela turma na terceira idade. A alegria das músicas é um conforto. Desde o início de março as visitas estão proibidas por conta da pandemia. Eu acho que a música nesse momento pra eles, né, que estão assim muito tristes, né, sem a visita das pessoas, né, a música nesse momento é muito bom pra eles também, né, pra alegrar. A cantora se juntou a Daniela, que teve a iniciativa de levar as apresentações para outras instituições. Agora, oito músicos se revezam para levar alegria aos idosos. Trabalho todo voluntário. É uma grande alegria, é um imenso prazer, porque ver esse olhar, o sorriso deles novamente, né, que muitas das vezes estavam até sem entender dentro dessa instituição. Então, quando a gente chega e vê esse sorriso, já é gratificante. As apresentações são feitas todo domingo em uma instituição diferente. E pra segurança dos próprios idosos, eles ficam separados por grades, porque nesse momento o distanciamento é importante para garantir a saúde. E aqueles idosos que não recebem um show podem acompanhar tudo pela internet. As apresentações são transmitidas em tempo real com a ajuda do celular. A gente filma, né, pelas redes sociais da instituição, que é a Associação de Idosos Balneário, totalmente ao vivo, pra que a gente também possa transmitir isso aos idosos que não teve condição de estar recebendo a nossa equipe. A São Vicente de Paulo está de portas abertas 24 horas, precisando muito de EPIs, de material de limpeza, de alimentos e várias outras instituições. Então, é só nos procurar, né, ou a Associação de Idosos Balneário, ou a Gerência de Promoção e Defesa da Pessoa Idosa, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, na SETS, que a gente leva a doação até a instituição. Tudo comprovado com fotos, a gente manda a prestação de contas. A diretora do abrigo conta que os idosos ficam ansiosos com as apresentações musicais. Muda o astral, traz alegria de volta, eles começam a se socializar melhor entre eles, até o índice de doenças, né, aumenta um pouco a humanidade, porque a alegria traz isso também pra eles. Eu acho que todo mundo devia fazer um pouquinho, né, que a gente fazesse um pouquinho já ajudaria, né, não precisa, às vezes a pessoa pensa que é materiais, né, um abraço, uma música, uma palavra amiga, um sorriso já ajuda muito eles. E a cada música, o semblante dos idosos é a prova de que a solidariedade só faz bem. Esse é o exemplo da vida, para quem que não quer compreender, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. E se você quiser embarcar nessa ação solidária doando alimentos e também produtos de limpeza para as instituições que atendem idosos, é só entrar em contato com a Daniela, pelo telefone 991628827. Também aos artistas que quiserem participar do projeto doando o trabalho, também pode entrar em contato nesse telefone que já está aqui na tela. Claro, toda ajuda é muito bem-vinda e parabéns a Daniela aí pelo lindo exemplo.